Cadê o barulho? Segunda Brasil! Tchá, 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 tchá! Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Sem ter o direito de nada Sei que aos poucos estou quase morrendo Parou! Que não vai embora Que não vai embora Segura! Que não vai embora Bonito! E conta logo tuas mágoas Só eles! Quem? Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora De novo! Amor Eu quero teu carinho Não, não, para, para, para Vocês misturaram tudo, né? Ou é o Fagner Ou é a Roberta Miranda Ou é vocês Ou sou eu Vamos decidir esse trem Vai lá Encosta sua cabecinha No meu ombro Estão Vocês! E conta logo tuas mágoas Para de mim Segura! Quem? Que não vai embora Por isso que não vai embora Quem? Que não vai embora Que não vai embora Por que gosta de mim Agora eu quero ouvir bonito Ah! Por que eu vivo E aí? Não sei se a saudade fica Ou se ela Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Vocês! Não! Se ela vai embora Se ela vai embora Tá bom, tá bom! Se ela vai embora Por que gosta de mim Ei! Oi, tchau! Olha só, filma isso aqui por favor Mostra isso aqui pra mim Olha aí pra você ver Que tristeza que é isso aí Olha aí Vai a festa, a fantasia Onde, meu amor? É Sexta-feira 13 já acabou, querida É Aí Olha só São as figuras Que vem no programa Do padre Alessandro Campo Agora Câmera tensa Cadê o câmera? É Acha alguém bonito aqui na plateia Por favor É, você Mostra Mostra Vai focando Vai focando Pelo menos umas três bonitas Mais ou menos Isso, isso É Foca Quem é bonito Levanta a mão Que ele vai mostrar Isso É Quem é a senhora Pode abaixar as duas, querida Vai lá Mostra lá Isso Só gente bonita Quer ver só? Olha lá Deixa eu aproveitar Pra falar com vocês Diretor Bota aqui no No rodapé O Instagram O Facebook O que mais que tá no ar Carol? Tá no ar é o Facebook O Instagram E o Twitter Youtube É Facebook, Instagram e Youtube É o padre Todas as redes sociais Que existirem Que não seja esse nome Não é minha É falsa Tá bom? As minhas são Alessandro Campos Padre Tudo que tiver Alessandro Campos Padre É meu Agora se tiver Se tiver Padre Alessandro Não é meu Nós não conseguimos Salvar esse nome Já avisei vocês Que já pegaram esse nome Então o único nome Que nós conseguimos É de trás pra frente É AlessandroCamposPadre.com.br Sobe o som Vai lá Tchau E aí E quem? Deixa eu aproveitar E mandar um abraço Pro meu amigo Nico Russi Ô amigo Nico A família é Rússia A Dona Edir Aí de Itapema Que me recebeu Com tanto carinho Esse final de semana Muito obrigado a vocês Ao Padre Márcio Da comunidade Deus abençoe Ao Padre Márcio Aí também De Camboriú Estive esse final de semana Em Itapema Balneário Camboriú Camboriú Santa Catarina Ali na Serra Do Rio do Rastro Coisa mais linda Do mundo No hotel Bem lá em cima Quero mandar um abraço Pra todos vocês Que eu convivi Esses últimos dias Deus abençoe Rique abundantemente Mas de um modo muito particular Pra Dona Edir E pro seu Antônio Russi Meu abraço E meu carinho Queria os aplausos De vocês Pra cada um deles Tá certo? Obrigado Segura Deixa eu ler esse cartaz aí de cima Padre Alessandro Padre Alessandro Eu gostaria de ouvir O Valor de uma Alma Um grande abraço Lourdes Com Goiás Minas Gerais Prepara o Valor de uma Alma Aí maestro Outra Padre Hoje é aniversário Da Benê Gostaria que o senhor Levanta Cantasse a música Valor de uma Alma Quem é a Benê? Essa daí Tá certo Outra Parabéns pra senhora Vou cantar a música Pra homenagear a senhora Padre Alessandro Vim de longe Só pra te conhecer Acompanho todos os seus programas E deixa eu ver Que Deus te abençoe Cada dia mais Beijos Ira De Botucatu É isso Vamos tirar uma foto depois Tá bom? Deus abençoe Alguém mais? Não trouxe cartaz mais? Toma Tá certo Valor de uma Alma Pra poder homenagear o Benê Vai lá Meu irmão Você sabe o valor Que tem Uma Alma Nem todos Recursos humanos Poderiam pagar O dinheiro A prata E o ouro Do mundo inteiro É pouco demais Pro valor De uma Alma Poder comparar Irmão O valor De uma Alma Cusco muito caro É necessário Sentirmos por ela Imenso amor Zelando Ensinando E orando E as vezes chorando Devemos buscar Todas as almas Que Jesus Comprou Cadê o barulho? Sucesso! Alô Meu abraço Pra todos Meus irmãos Evangelicos Neste Brasil Deus abençoe vocês Obrigado pelo carinho Da audiência De vocês Irmão Quantas vezes Tenha uma Ao teu lado Chorando Sofrendo Gemendo Com fardo Pesado De dor Se ela Chegar Perecer Você é o culpado Tenha-se cuidado Porque Uma Alma Tem muito valor Irmão O valor De uma Alma Custou muito caro É necessário Sentirmos por ela Imenso amor Zelando Ensinando E orando E as vezes chorando Devemos buscar Todas as almas Que Jesus Comprou Cadê o barulho? Irmão Irmão Você lembra Do ID Do mestre Amado Não foi um pedido Mas ordem Que ele nos deu Se ela Chegar Perecer Você é o culpado Amado Copiei de novo Vamos fazer direitinho Bonitinho Não, faz bonitinho Vai lá Começando de novo Assim Assim comigo Irmão Quantas vezes Você lembra Do ID Do mestre Amado Amado Não foi um pedido Mas ordem Que ele nos deu E como podemos ficar Com os braços cruzados Se ele de braços abertos Por todos morrer Irmão O valor de uma alma Custou muito caro É necessário Sentirmos por ela Imenso amor Zelando Ensinando E orando E as vezes chorando Devemos buscar Todas as almas Que Jesus comprou Irmão Irmão Você sabe o valor Que tem uma alma Festa de peão Também Tomei E aí É bailão É rodeio Festa de peão Também Tomei Tira o pé do chão Vai lá Tchau Todo mundo fazendo Comigo A fisioterapia Isso é bom Para atrite Para atrose Para osteoporose Reumatismo Velhice Vamos lá Tchau Tchau Segura Muito bem Muito bem Agora deixa eu falar com vocês Sobre uma dupla Que está aqui no nosso palco E que eu tenho muito carinho Muito respeito Nós recebemos aqui alguns Programas atrás Talvez dois ou três programas atrás Não me recordo Os nossos queridos Os nossos queridos César e Paulinho E foi um sucesso Nosso programa Sempre é um sucesso Quando eles vêm E já recebemos também Outras vezes Os pais É O Craveiro e o Cravinho Craveiro e Cravinho É esta dupla Que o Brasil inteiro conhece Foca o CD aqui Do Craveiro e Cravinho Esse aqui é o CD mais recente Desses dois senhores Que eu admiro Que eu respeito E que o Brasil ama E respeita também Sempre peço para a produção Nós temos que trazer O Craveiro e Cravinho Porque é aquela voz Que dá saudade Sabe aquela voz Que dá saudade Lembra quando você tinha O seu pai E a sua mãe Lá na roça Aí vocês escutavam Tunique, Tinoco Zico e Zeca Craveiro e Cravinho É Eles estão aqui Vamos aplaudir Craveiro e Cravinho Capricha Craveiro e Cravinho Obrigado Padre Boa noite Boa noite Deus abençoe Amém Eu estou aqui com Com o CD E eu vou pedir Já se prepara Porque eu vou pedir Pelo menos Umas dez modas do CD Umas dez modas Tá certo? Tá certo Eu vou começar pedindo Essa aqui Chuá, chuá Chuá, chuá Pode aplaudir Craveiro e Cravinho Vai cantar Chuá, chuá Segura Deixe a cidade Formosa morena Dita pequena De volta ao sergão Beber da água Da ponte Que canta E se levanta Do meio do chão Se tu nasceste Cabombra cheirosa Cheirando a rosa Do peito da terra Volte pra vida Serena da rosa Daquela palhosa Daquela palhosa Do alto da serra E a ponte a cantar Chuá, chuá E as águas correr Chuê, chuê Parece que alguém Que cheio de mágoa Deixas de quem há de Dizer a saudade No meio das águas Rolando também A lua branca De luz prateada Faz a jornada No alto do céu Como se fosse Uma sombra altaneira Na cachoeira Fazendo escarcel Quando esta luz Na altura distante Noira ofegante No poente a cair Dá-me esta trova Que o pinho de serra Que eu volto pra serra Eu quero partir E a ponte a cantar Chuá, chuá E as águas correr Chuê, chuê Parece que alguém Que cheio de mágoa Deixas de quem há de Dizer a saudade No meio das águas Rolando também Aumenta! Tchau, tchau, tchau Oi! Segura Que pena Tanto amor Que eu perco Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui Pra agradecer a presença Da minha amiga Zelinda Que está aqui Mostra a Zelinda ali Levanta a mão, Zelinda Isso Atenção, câmera lá na Zelinda Onde está o câmera? Cadê o câmera? Isso Naquela senhora Isso A Zelinda É uma grande amiga Lá de Mojo das Cruzes Do Jardim Esperança E tem uma história Longa com o padre Alessandro Campos Na verdade Ela Não somente ela Mas a sua família E o seu esposo Agostinho Que Deus levou Tem quantos dias? Uns 20 dias? Amanhã Completa um mês já Isso Seu Agostinho Que faz um mês amanhã Que Deus levou pra eternidade Cantava Tocava Ele era Trabalhou muitos anos na escola Como Como se chama? Inspetor de aluno É E ele foi meu inspetor Puxou minha orelha várias vezes Quando eu aprontava na escola Lá no Laurinda No Jardim Universo Muito obrigado Zelinda Pelo seu carinho Há quase Um pouco mais de 30 dias atrás Eu estive no hospital visitando Estive com a senhora E a senhora está aqui hoje com a gente É um motivo de muita alegria De muito contentamento Tá certo? Tem uma Abaixa um pouquinho essa música Tem uma música Os meus músicos não estão muito bem hoje Mas vou ver se vai conseguir É O seu Agostinho Há muitos anos Compôs uma música que fala de vocação E que começa mais ou menos assim ó Muitos convidados Poucos escolhidos Bem-aventurados Os teus seguidores Diferentes os dons Diferentes os dons É Jesus Chamando Vem Serás bem mais feliz Se responder Amém Para que tá atrapalhando Tu me chamestes Tu me chamaste Eu te ouvi Fala Senhor Sou Maria do Sim Vem com teu Espírito Tocar em mim Vem com teu Espírito Tocar em mim Vamos aplaudir Já foi bom hein maestro Deixa eu falar com meu amigo Craveiro e Cravinho Vou ficar bem aqui no meio Cambião É Essa música Eu vou escolher outra aqui Quer ver Daqui a pouquinho Eu vou chegar ali no Santiago Lima Você é a alegria do Brasil Obrigado Muito obrigado Vamos mandar um abraço E vamos aplaudir Nossos amigos César e Paulinho César e Paulinho Deve tá assistindo nós César e Paulinho César e Paulinho Tristeza do Jeca Essa é boa Vamos ficar de pé E vamos aplaudir Craveiro e Cravinho Fazendo tristeza do Jeca Vamos lá Neste verso Tão singelo Minha bela Meu amor Pra você Quero contar Ouveu sofrer A minha dor Eu sou que nem sabia Quando canto É só tristeza Desde o galho Eu me letar Nesta viola Eu canto em jeito De verdade Cada tatuada Representa Uma saudade Eu nasci Naquela serra No ranchinho Ver a chão Tudo cheio De curar Onde a lua Vai clarão Quando chega A madrugada Lá no mar Que é passarada Principio Parulhão Nesta viola Eu canto E gemo De verdade Cada tatuada Representa Apresenta Uma saudade Apresenta Uma saudade Pois o jeca Pois o jeca Quando canta Tem vontade De chorar O chorão Que vai caindo Devagar Vai ser sumindo Como as águas Águavão Pro mar Rosto molhado Pra você Não fica bem Meu novo amor Lhe maltrata O coração Teu sofrimento Só me faz Sofrer também Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Rosto molhado Pra você Não fica bem Meu novo amor Lhe maltrata O coração Teu sofrimento Só me faz Sofrer também Abaixa o som Abaixa o som A banda ao vivo Essa música Vai lá Quero ver Enxugue o rosto Meu amor Não chore não Rosto molhado Pra você Não fica bem Meu sofrimento Só me faz Segura Enxugue o rosto Meu amor Meu novo amor Maldado Maldado Coração Muito bem Deixa eu falar agora com esse meu amigo aqui Que está vindo pela segunda ou pela terceira vez eu acho O Santiago Lima É isso? Isso Santiago Lima Que vai cantar pra nós o pedaço da minha vida Depois nós vamos conversar Capricha Vamos lá Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando esta melodia E a ti eu ofereço de coração E quando estiver distante Recontarás Daquele doce momento Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Você já serei Querida Se um dia nos separar Você jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá Segura Santiago Lima Seus O rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração E quando estiver distante Recontarás Daquele doce momento Terá saudade e muita solidão Vamos chamar o nosso comercial E voltamos já já Tchau, tchau, tchau Fique ligadinho aí Porque nós vamos para os nossos comerciais E voltamos já já Não muda de canal não Já já tem mais Santiago Lima E Craveiro e Cravinho Ao vivo pra todo o Brasil Segura Eu canso até o amanhecer Depois Fiqueis Obrigado.